O novo Coleus dispõe igualmente de um porta-bagagens generoso em volume e em modularidade que possa ajustar conforme necessário. O acesso ao porta-bagagens é particularmente fácil graças à altura da soleira de 770 mm e uma larga abertura de 1091 mm. A capacidade deste porta-bagagens pode atingir 542 decímetros cúbicos. Posso rebater o banco traseiro em duas partes através do puxador para obter um piso plano. Existe um falso piso por baixo do qual estão disponíveis vários compartimentos de arrumação. Para enrolar o tapa-bagagens, puxo e baixo ligeiramente o puxador para o desencaixar e, em seguida, acompanho à medida que se desloca. Para extrair o tapa-bagagens, assegurem ambas as extremidades e, em seguida, desloco um dos lados para libertar o lado oposto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí